Dá-lhe gurizada, beleza? Eu Tommaso aqui trazendo mais um vídeo do canal Agenda Republicana Tô quebrando um pouco o protocolo, fazendo sem roteiro Um negócio mais opinativo, pra sair mais rápido até Eu fiquei um pouco fora porque eu tirei minha pausa de carnaval esses dias Eu tô fazendo esse vídeo, ele não é um vídeo de economia Tanto que ele não vai ser nem numerado, nem nada Por causa de uma coisa que aconteceu no YouTube Tem a ver com a resistência que eu comentei ali por alto no vídeo da reforma da Previdência Que eu me enquadro um pouco O Henry Bugalho, não sei quem que conhece ele por aqui Sofreu uma tentativa de ataque Ele viu, estavam planejando um ataque contra ele Estavam querendo fazer acusações falsas, imputar crime Um negócio bem complicado Ele descreveu por alto, no perfil dele, no canal dele tem um vídeo É um pedido de ajuda, é um pedido pro pessoal divulgar mais Porque a melhor forma de a gente ajudar é divulgar essa situação Meu amigo Nicolas lá do Ventilador fez um vídeo sobre Pra quem quiser entender mais Porque esse ataque partiu dos chans Que são fóruns anônimos, pra quem não conhece Que de vez em quando fazem umas coisas legais E fazem uns memes interessantes Mas que principalmente aqui no Brasil Servem mais pra espalhar discurso de ódio que qualquer coisa Ele conhece muito mais sobre os chans do que eu Ele fez um vídeo Pra quem não conhece nada Dá pra entender um pouquinho Do que esses caras estão fazendo Qual que é o modus operandi deles Então vocês podem assistir Tem esses dois vídeos Eu já vi que o pessoal da resistência se mobilizou Então o que eu penso sobre essa situação toda Eu tô numa posição meio ingrata Eu aqui me inserindo um pouco na resistência Esse vídeo eu vou inserir definitivamente Porque o meu canal é sobre economia E na parte econômica Eu concordo em grande parte com as políticas do Paulo Guedes O meu vídeo lá da reforma previdencial Defendendo a política do Paulo Guedes Então fica uma posição que Pra quem cai de paraquedas Tu acha, pô, ele tá defendendo o Bolsonaro Como é que tu tem falado mal aqui e ali Então eu tô numa posição que Pelo conteúdo que eu falo Eu vou discordar bastante das pessoas da resistência Eu ainda quero fazer um vídeo Mais sobre a reforma da previdência Fazer meio que um adendo Não teve tanta resposta diretamente Mas eu acho que tem uma outra coisa interessante pra comentar E talvez eu responda alguns contra-argumentos Então Eu vou ter alguns atritos nesse sentido Com o pessoal da resistência Mas De forma geral É muito complicado Que Tenham pessoas sendo atacadas Por motivos políticos Isso é uma coisa que a gente tem visto No país recentemente Não é de agora Por isso que eu falo que a eleição do Bolsonaro É só uma peça De um jogo muito maior Eu acho que O primeiro caso Assim De Pessoa saindo do país Por motivos políticos Não foi completamente Ele tinha alguns motivos pessoais também Mas ele alegou alguma motivação política Foi o José Padilha Que pouca gente lembra Foi lá pra 2013 ou 2014 Se eu achar a entrevista dele Eu coloco na descrição O pessoal fez pouco caso na época Falou que era Reclamação de coxinha Leite com pera Que a entrevista dele foi coxinha E não sei o que Que era problema de branco Classe média sofre Eu fui contra o pessoal Ter feito pouco caso Lá com o José Padilha E sou contra Os casos que estão acontecendo hoje Que teve o Jean Wyllys Você pode discordar dele Mas Pensa O cara abandonou um cargo público Extremamente bem pago Cheio de regalismo Não sei o que lá Por motivação Por ataques Com motivação política Você pode achar Que ele foi exagero ou não Mas o fato dele chegar A esse julgamento Já é problemático Agora você tem a Marcia Tiburi Uma pessoa que Eu discordo dela Em praticamente tudo Inclusive eu acho Que ela é parte do problema Eu vou deixar um vídeo Pra vocês Do Gustavo Maltachi Lá no Spotnix Que ele discutiu O livro dela Como dialogar com o fascista E ali vocês percebem Por que Que qual que é esse problema Eu acho que é mais importante Eu explicar isso Antes de entrar No mérito Como um todo É É um problema mundial Que tem acontecido Porque surgiram Tecnologias novas As redes sociais Que a gente não tem Uma mentalidade Um mindset muito bom Para lidar E Isso criou uma cultura De vigilância constante Está dentro de um contexto maior Da pós-modernidade Até um vídeo desse Que eu não pesquisei nada Eu vou ter bastante indicação Para vocês Tem outro vídeo Que eu fiz No Lasanha Gratinada Eu vou soltar esse vídeo Nos dois canais No Lasanha Gratinada E no Agenda Republicana Já aproveito Se inscreva nos dois E tal É que eu discuti Essa questão da pós-modernidade Não desse jeito tosco Que as pessoas discutem Que pós-moderno É o cara que Faz sexo anal Contra o capital Mostra a bunda E faz ciranda Para derrubar governo Eu discuti De uma forma mais acadêmica Mesmo Que seria Uma certa Desintegração Do paradigma moderno Que a gente está Vivenciando hoje É Eu não vou Entrar muito aqui Mas o que importa é isso É É a questão da pós-verdade Que a gente tem acesso A qualquer informação E não tem nenhuma Forma de validação Pronta Então A menos que as pessoas Sejam muito criteriosas Com as informações Que elas consomem Estão consumindo informações falsas Na maior parte do tempo É Então a gente está No tempo que A narrativa Importa muito mais Que os fatos É muito fácil Construir uma narrativa E Criou uma cultura De vigilância constante A gente está o tempo todo Exposto Se expondo uns aos outros Olhando tudo Que os outros fazem Eu acho que Isso é o central De uma discussão Maior Os pontos centrais Que eu quero trazer Que são esses E Por mais que a Marcia Tiburi Faça um diagnóstico Meio parecido com o meu Achei interessante O conceito Que o Que o Gustavo Maltaxi Discutiu no vídeo dele Sobre O consumismo Da linguagem Que a Que a Tiburi Apresenta Ela é parte do problema Porque no próprio livro Ela decide Combater fogo com fogo Sabe Mas mesmo assim Ainda é algo complicado Ela sair do país Motivo político Para falar Ai que chato Ela está indo Foi para os Estados Unidos Agora o marido Vai fazer um postdoc Na França Ela vai junto Nossa Quero esse exílio também É É É É claro que São pessoas privilegiadas Não é De fato Um Exilado Político Um refugiado Assim Pô Se fosse uma situação extrema A pessoa iria até para a Venezuela Iria para qualquer país Que acolhesse ela É claro que Ela está na posição privilegiada Mas Se você pensar As pessoas estarem saindo E elencando Uma motivação política Para sair do país É uma coisa que Desde a redemocratização Acho que o primeiro caso Relevante Que a gente teve Foi o do José Uma padilha Que foi o que? 2013, 2014 Por aí Que está nesse contexto Desde 2013 Que a coisa meio que Degringolou Começou essa pororoca De chorume Na esfera Na atmosfera política brasileira Foi ladeira abaixo Desde então Eu acho que antes disso O único caso De auto exílio Com alguma motivação ideológica Que teve alguma relevância Foi o Olavo de Carvalho Aquele cara É um sociopata Qualquer coisa que eu falo Que ele fala Eu duvido em dobro Então Ele apontar Que saiu por perseguição Ele vai ter que me provar Em dobro Do que essas pessoas Teriam que provar Fora isso Eu não ouvi nenhum Caso desses Acontecer na história Recente do Brasil Então é bem complicado A gente está entrando Numa situação dessas E assim Uma coisa que eu até esqueci Reparei agora Depois de me gravar Não interessa De onde vem a figura Por mais patética Que Mais desprezível Que eu acho Seja a Márcia Tiburi Que eu disse Uma pessoa que eu discordo Em praticamente tudo Seja alguém do outro lado Também acho ridículo Sei lá O Diogo Maynardi O Reinaldo Azevedo Qualquer pessoa dessas Que Esteja na situação De exílio político De auto exílio Aprendendo Esse tipo de preocupação Eu vou Eu vou me solidarizar De alguma forma Eu me preocupo De vez em quando Eu não acho Que eu sofro perseguição Eu acho que dificilmente Eu vou sofrer Tanto por eu não ter Tanta projeção Eu não tenho Uma posição muito extrema Por eu ser uma pessoa De centro Isso facilita um pouco As coisas Apesar de Aquela ideia Da teoria da ferradura Parece que existe Um ataque dos extremos Ao centro Mas eu não me sinto Uma pessoa perseguida Mas só de ver Que existem pessoas Que se sentem perseguidas Isso depende muito Do setor também Eu estou numa área Que apesar de Ser um tanto politizado Isso não importa muito Tem coisas Muito complicadas Acontecendo E não é só no Brasil É no mundo E como eu disse É um processo Muito mais antigo Por isso que Eu até discordo um pouco Da leitura do Do Henri Bugalho De que A ditadura do Bolsonaro Já começou Se ela de fato começou Ela começou muito antes Ela já estava começando Desde 2013 A coisa já estava crescendo E se vocês estão acompanhando A voz do Chibiu Lá do ventilador Vocês já estão vendo Várias coisas bizarras O lado bom É que assim Tanto a situação Quanto a oposição São tão São tão incompetentes Que acaba sendo Um negócio patético Eu não estou Eu não estou esperando muito Que a ameaça Venha de dentro Do próprio Estado Não de uma forma Muito central Eu acho que ela Vem mais de nós Para nós Contra nós Assim Que é o que está acontecendo Desde 2013 Eu acho que no geral Eu queria comentar Como eu disse Um vídeo meio solto Aqui Eu só Eu vou editar O mínimo possível Tentar soltar O mais rápido Que eu puder Eu não vou pedir Aqui Like Favoritos Caralho aquático Eu só vou Pedir Só vou fazer Uma pergunta Para quem ficou Aqui até o final Vocês acham Que eu deveria Trazer uns vídeos Mais soltos Mais opinativos Aqui no Agenda Republicana De vez em quando Ou é melhor Deixar isso Só para Para o Lasanha ingratinada É Eu estou pensando A respeito disso A princípio Eu queria manter O Agenda Republicana Só para os vídeos De economia Mas não sei Se vocês acharem Que convém Né Sei lá O Perula Faz uns vídeos Um pouco mais opinativos De vez em quando Talvez seja um sinal Enfim Não é o que eu queria dizer Isso O vídeo vai ficando por aqui Então Valeu Falou